Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com as minhas meninas, a Nina, estão me perguntando cadê elas que nunca mais eu mostrei elas, estão aqui maravilhosas, com muita saúde, a Nina está super gordinha, ela quer ir comer um ossinho dela lá fora, ela não quer comer o meu ossinho aqui e a Lulu, que é essa coisinha mais arteira do mundo que está aqui, comendo seu ossinho aqui. Mas hoje eu trago para vocês uma receitinha de como está fazendo um frontline caseiro, para deixar os seus bichinhos livres de pulgas, carrapatos, piolhos, também serve para repelir pernilongo, formiga, mosca, maravilhoso mesmo. É uma receitinha muito fácil de fazer, rende bastante, é baratinho e vale a pena fazer. Muito bom mesmo. Quer aprender a fazer? Então, bora lá, conferir como eu fiz esse frontline caseiro aqui, maravilhoso. Então, para isso, você vai precisar de 500ml de álcool. Eu vou estar utilizando esse álcool de cereal, porque eu ainda tenho aqui 500ml. Mas se você não conseguir encontrar o álcool de cereais, você pode estar utilizando o álcool 70, que ele não vai agredir a pele. Então, é ou álcool de cereal ou álcool 70. Você vai precisar também de 100ml de vinagre de maçã, que esse também, para fins medicinais, ele é melhor. Então, você vai utilizar 100ml de vinagre de maçã. Você vai precisar também, ó, de um punhado de alecrim. Se você não tiver o alecrim fresco assim, ó, que nem eu peguei lá na minha horta. E você vai, pode utilizar aquele que você compra desidratado. Então, um punhadinho assim. Você vai precisar também de uma colher de sopa de cravo da Índia. E você vai precisar de cânfora. Olha, essa aqui eu compro a caixinha, ó, bendita cânfora. Eu paguei 8 reais nessa caixinha, que vem com 8 pedrinhas. Então, ó, eu vou utilizar duas pedrinhas dessa aqui, ó, que é essa quadradinha. Se for aquela de bolinha, você coloca 4 bolinhas. Essa, como é maior, eu vou utilizar somente duas. Você vai precisar também de um vidro, desses aqui, ou isso aqui é um vidro de aventão. Então, vamos precisar de um vidro grande. E você vai precisar também de uma panela e água. Primeira coisa, eu vou pegar aqui o meu álcool. Vamos medir aqui 500ml de álcool. Acho que vai dar certinho aqui. É o que sobrou. Olha, aqui eu tenho 500ml de álcool. Vamos colocar aqui dentro desse vidro. E também, ó, vou colocar aqui, ó, 100ml de vinagre de maçã. Ah, não tenho vinagre de maçã. Posso pôr de álcool? Pode. Mas o de maçã, ele é melhor quando é pra fins medicinais. Então, eu vou colocar aqui junto com o meu álcool, o vinagre de maçã. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar assim, inteiro mesmo, nosso alecrim. Vamos deixar aqui dentro. Vamos colocar também, ó, uma colher de sopa de cravo da índia. O que eu deixei é um pacotinho daquele, que eu vou ter pôr o meu marcado. Ó, uma colher de cravo da índia. E vou colocar aqui as minhas duas pedrinhas de campo. Vou dar uma quebrada nela e vou jogar aqui. Tá aqui o meu, a minha misturinha, tá tudo aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui uma panela, uma panela um pouco grande. Aqui eu tenho água quente. Pra adiantar o processo, aqui eu tenho água quente. Gente, pode ficar tranquila que não vai explodir nada, não vai pegar fogo. Agora, ó, vou colocar essa panelinha aqui, ó, vou virar aqui. Vou colocar essa panelinha aqui no fogo. E antes de acender o fogo, eu vou retirar o vidro de álcool daqui, né. Todo cuidado é pouco. Aqui, ó, tá aqui a tampinha. Não é pra fechar, é só pra deixar aqui a tampinha assim. Vou acender o fogo. Deixar em fogo baixo. E vou deixar isso aqui ferver. A hora que essa água ferver, automaticamente, isso aqui vai ferver também. Pode ficar tranquilo que não vai pegar fogo. Porque o álcool, ele tá com vinagre e tá com as ervas aqui dentro. Então, não vai pegar fogo. É só deixar em fogo baixo e ficar de olho. Então, assim que ferver, eu volto com vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, tá fervendo. Então, agora você pode apagar o fogo. E vamos deixar essa solução aqui esfriar. Esfriar completamente pra gente tá colocando no borrifador pra tá utilizando. Então, mas esse, ó, é o efeito dessa emoção feita na panela. Vale a pena fazer. Ó, vou deixar esfriar. Assim que ele estiver completamente frio, eu volto pra mostrar pra vocês como é que passa nos nossos animais. E aqui está o nosso frontliner, prontinho, com todas as propriedades do alecrim, do cravo, da cânfora. Cânfora, tudo aqui, ó. Isso aqui, gente, é sensacional. Você pode, é, coar ele numa peneirinha e guardar só o líquido. Ou deixar ele assim, ó. Eu guardo aqui mesmo, deixo do jeitinho que tá aqui, ó. Com os galhinhos aqui dentro, pra manter aqui, ó, gente, as propriedades. Fica maravilhoso. E, quando eu preciso, eu coloco num sprayzinho assim, ou num borrifador, pra tá passando nelas. Eu vou colocar aqui um pouquinho e vou passar nelas pra mostrar pra vocês como que eu uso. Vou colocar só um pouquinho aqui. E, olha a cor que ele fica, ó. Fica uma cor, um verde bem escuro, um cheiro maravilhoso. Gente, isso aqui é sensacional. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como que a gente passa nos nossos pentes. Olha que maravilha. Tá aqui o nosso front line caseiro. Sensacional. Agora, vamos lá passar nos nossos bichinhos. Pra vocês verem como que eu uso isso aqui. Vou lá pegar as meninas e já volto. E pra aplicar, muito fácil. Você pega aqui, ou colocou aqui num borrifador, ou num sprayzinho desse aqui, ó. E você vai aplicar, levantar o pelinho do seu bichinho, assim, ó. E vai aplicando, ó. Eu gosto de passar nessa região aqui, ó. Não agride o pelinho delas. Não agride a pele. É maravilhoso mesmo. Vale a pena fazer. Olha, eu passo e deixo. Não agride o pelinho. Não, não, não tiro. Mas se você não quiser deixar, você pode passar. Deixar agir por umas 4, 5 horas e depois retirar. Mas eu gosto de passar e deixar. Não altera nada a cor do pelo, gente. Pode ficar tranquilo, ó. Eu sempre passo assim, nas minhas, ó. Sempre aqui, nessa região aqui, ó. Aqui os... Ó, tá vendo? E deixo. Aí seca aqui, ó. E com esse cheirinho aqui que fica, não fica uma pulga, não fica um carrapato. E não pega, por causa do cheirinho permanece aqui. E não prejudica nada o seu bichinho. E eles vão ficar livres de pulgas e carrapatos. É uma dica muito boa mesmo. Então, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho pra estar recebendo novos vídeos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo.